TBC1 está de volta, meio-dia e 43. Vamos combinar que 2020 não foi fácil para ninguém, né? Para relembrar os principais fatos que marcaram esse ano tão atípico, a gente começa a exibir hoje aqui no TBC1 a nossa retrospectiva. E claro, o destaque é a pandemia. O coronavírus não permitiu que em 2020 pudéssemos abraçar como queríamos parentes, amigos e colegas de trabalho. No começo do ano, a pandemia, que ainda era uma epidemia, parecia ser coisa da China. Com o mundo ainda sem entender direito o que estava acontecendo, o governo repatriou brasileiros que estavam na cidade chinesa de Wuhan, o primeiro epicentro da doença. Os repatriados foram trazidos para a base aérea de Anápolis. Todas as pessoas que embarcaram, elas não tinham qualquer sintoma da doença. Nos primeiros dias após a chegada da pandemia no Brasil, Ronaldo Caiado foi até a Praça Cívica pedir que manifestantes voltassem para casa. E vocês precisam entender, a menos que vocês não estejam olhando para o mundo, o que está ocorrendo. A primeira morte por coronavírus registrada em Goiás aconteceu no dia 27 de março. Era uma mulher de 65 anos, residente em Lusiânia, com diversas doenças crônicas. Uma das providências iniciais do governo de Goiás foi montar um hospital de campanha. O primeiro paciente veio de Lusiânia. Era um senhor que havia perdido a mulher para o corona. O paciente deu entrada no hospital no mesmo dia que a unidade foi colocada em funcionamento. A abertura oficial foi feita logo após a confirmação dessa, que é a primeira morte por coronavírus em Goiás. E na sequência, a equipe de profissionais da saúde colocou em prática o plano de resposta hospitalar Covid-19, desenvolvido nos últimos 12 dias para atender com segurança as pessoas infectadas pelo vírus. Com as notificações de coronavírus aumentando em todo o país, o governo de Goiás editou vários decretos de isolamento social. E a nossa companheira do dia a dia, a máscara, às vezes irritante, mas necessária, passou a ser obrigatória no início de abril. A gente usa a máscara para evitar que as gotículas da fala ou do espirro, que elas fiquem no ar e podem transmitir as doenças. Com as visitas proibidas, quem esteve internado em tratamento contra o coronavírus acabou usando a tecnologia para matar a saudade. E também não faltou solidariedade. Estudantes de um colégio de Goiânia escreveram cartas para os profissionais que trabalhavam no hospital de campanha. Obrigado por todo o serviço que vocês têm feito nesse momento difícil da pandemia do Covid. É muito lindo, é maravilhoso você ter o retorno de crianças que estão vendo de outra forma nós cuidarmos da saúde. Uma polêmica em 2020 envolveu a eficácia da cloroquina no combate ao Covid-19. A discussão provocou uma procura excessiva pelo remédio que sumiu das farmácias. A pandemia trouxe a união de esforços. O FG e F-Goyano, Senai e Secretaria Estadual de Saúde, se uniram para consertar ventiladores mecânicos. A ordem era clara, cuidar da saúde de quem cuida da gente. O programa Hotéis Mais Saúde do Governo Estadual ofereceu hospedagem aos profissionais que atuaram na linha de frente de combate ao coronavírus. Eu e minha família decidimos que seria melhor que eu solicitasse uma vaga no hotel, pois eu tenho duas crianças pequenas em casa. A minha mãe também é do grupo de risco. E a gente preferiu que eu me isolasse o quanto eu conseguisse, pois para não expor a minha família ao risco de contaminar a saúde. Com as medidas de isolamento perdendo força, uma das alternativas para conter a doença foi a testagem em massa. Essa é a terceira testagem feita pela Prefeitura de Goiânia e a previsão é fazer 2.600 exames que vão dar uma amostra da evolução da doença aqui na capital. Mentes são, corpos são. O Governo do Estado disponibilizou uma equipe de psicólogas para atender o funcionalismo durante a pandemia. Um homem de 50 anos foi o milésimo paciente a receber alta do Hospital de Campanha em Goiânia. José Henrique dos Santos ficou 7 dias internado na UTI. A saída dele foi acompanhada com emoção pela equipe multiprofissional, familiares e amigos. Falar diariamente sobre as mortes provocadas pelo coronavírus não foi fácil para nós da TBC. Atrás de cada notícia informando mortes, existia a dor dos familiares. No Hospital Materno Infantil, a homenagem a uma dessas vítimas foi marcada por muita emoção. E no Dia de Finados, outra homenagem aos que morreram infectados pelo coronavírus. Em Goiânia, um grupo resolveu plantar árvores no cemitério parque. A retrospectiva 2020 da TBC continua amanhã, em pauta à rotina das pessoas durante a pandemia.